Como Jó provado foi, Daniel jogado na cova Como José sonhou, o seu sonho aconteceu Abraão acreditou, com sua fé ousado foi Assim também será para mim A promessa é pra todos que acreditam E colocam sua fé em ação Acreditando no que Deus prometeu E que vai se cumprir Sei que vai se cumprir Eu vou viver o melhor de Deus Para mim já foi profetizado Confio em Deus Estou seguro Jamais me abalarei Como Jó provado foi, Daniel jogado na cova Como José sonhou, o seu sonho aconteceu Abraão acreditou, com sua fé ousado foi Assim também será para mim A promessa é pra todos que acreditam Eu vou viver o melhor de Deus E colocam sua fé em ação Eu vou viver o melhor de Deus Para mim já foi profetizado Confio em Deus Confio em Deus Confio em Deus Estou seguro Jamais me abalarei Jamais me abalarei Jamais, 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 jamais me abalarei Jamais me abalarei Jamais me abalarei Jamais me abalarei Obrigado.